E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo maravilhoso, graças a Deus, tudo na paz Seguinte, mais um vídeo pra vocês É um aviso rápido, no próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal É sobre o sorteio do bastão Então fique ligado aí, eu vou fazer o vídeo Porque eu tinha prometido quando virasse mil inscritos eu ia fazer o vídeo do sorteio Mas vou fazer ao contrário, agora que virou 100, faça o sorteio Virou 200, faça o sorteio, 300 e assim vai indo, beleza? Hoje o vídeo é o seguinte Pra quem tem o cabelo crespo Às vezes quer fazer uns cortes diferentes, né? Quer fazer um penteado diferente Então eu vou mostrar o meu cabelo é crespo Vou deixar o link do outro vídeo aqui onde eu aliso o meu cabelo Beleza? Vou deixar aqui embaixo na descrição E eu vou mostrar cinco penteados Cinco ou quatro? Acho que é cinco penteados diferentes que dá pra fazer Quem tem o cabelo crespo Quer mudar, quer deixar o cabelo legal Então o primeiro deles é esse aqui, ó Deixa eu explicar uma coisa Meu cabelo não tá com gel, tá bom? Meu cabelo tá sem gel Tá um pouco úmido Então o corte também do que o meu cabelo tá Ele tá tipo aquele corte na transversal Então aqui é maior E aqui você pode ver que aqui é menor Então se você for fazer, por exemplo Eu deixei meu cabelo já arrepiado aqui Que esse é o primeiro deles Então se você for fazer o arrepiado Seu cabelo ler óbvio que não vai deixar aqui curto Ele vai deixar tudo igual, óbvio Então o primeiro deles é esse aqui, ó É o cabelo arrepiado Que muita gente ainda usa Meu cabelo tá sem gel, tá bom? Então tá aqui, ó Um pouquinho mais perto, tá bom? Esse é o cabelo arrepiado Só que daí quando você passar um gel Fica melhorzinho, tá bom? O segundo, ó Eu tô usando esse pente aqui, tá bom? Pente de plástico normal O segundo é o moicano, tá bom? Eu tô com o espelho aqui na minha frente Vou fazer aqui assim, ó Pra você ver Tá bom? Eu não sei se ainda usa esse corte, ó Tá vendo que aqui o meu tá menor Aqui, ó Tá vendo? Mas no problem Eu não sei se ainda tem gente usando o moicano ainda Ó Dá pra ver aí como ficou Lembrando que o meu corte aqui tá menor Por isso que ele não sobe tudo aqui Beleza? Então, o terceiro Vai ser o que eu vejo bastante gente usando Ó Pentei aqui pra frente E deixa só aquele topete aqui, ó Tá vendo? Eu não Meu cabelo não está com gel E não está Com pasta Não tá nada Meu cabelo não tá com nada Não tá nem com gel Nem com pasta Nem com nada Então é aquele topete Que o cara Penteia pra frente Dá pra ver direito aí, gente? Deixa eu ir aqui embaixo da luz Aqui, ó Cada um tem um estilo diferente, né? Então Cada um vai Vai pentear o cabelo do jeito que quer Beleza? Então Esse é o terceiro O quarto é o seguinte É o Quem gosta de cabelo Pra trás Certo? Ó Com gel fica legal, né? Ó Passa um gelzinho Ou uma pasta Ó Vou aqui debaixo da luz Beleza? O quinto é o que eu uso Beleza? Que é o pra cá, ó Que é o na transversal Que daí O meu cabelo Tá com esse corte Beleza? Só que Meu cabelo Aqui Agora Ele está Sem o gel Beleza? Ó Para, ó Tá bom? Esse é o que eu uso Que é o na transversal Beleza? E também Esse da transversal Você pode fazer ele Pro outro lado Aqui, ó Ó Daí, ó Igual eu falei, ó Aqui Tá levantado Porque O meu corte Tá pra aquele lá Esse aqui Vejo bastante gente Usando Tá vendo? Que daí Essa parte aqui Fica mais caidinha Tá vendo? Aqui, ó Fica caído Aqui, ó Quando você puxa Pra cá Entendeu? Ó Aqui debaixo da luz Certo? Lembrando Lembrando Que o meu cabelo É crespo Meu cabelo Não é assim Tá bom? E daí, gente É isso aí Cinco dicas aí Pra quem Quer Fazer um penteado Diferente E tem o cabelo Crespo Né? E eu queria Dar essas Essas cinco opções Aí pra vocês Pra mudar um pouco Surpreender Sua namorada Surpreender Sua mulher Aí Chega da Mesmice Certo? Aquele beijo Aquele abraço Não esquece de deixar o like Compartilha o vídeo aí Deixa nos comentários Se você acha Que tem Algum Penteado Que dá pra fazer Também diferente Beleza, galera? Ó, pessoal Só pra vocês verem Como ficou O meu cabelo Com Com gel, ó Tá bom? Ó Pentei ele na transversal Dá pra ver, hein? Ó Beleza? Aquele beijo Aquele abraço Deixa um like Não esquece, hein, moleque Fui Tchau